Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Lu Prado. Então se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal e começa a me seguir lá no Instagram que é arroba a Lu Prado Cunha Blog. Pessoal, no vídeo de hoje eu tô testando dos produtos que eu queria muito. Na verdade já testei, esse é o resultado. Olha que perfeito, mas é que com o meu pente garfo dando mais volume ainda. E eu queria muito dizer pra vocês que isso daqui é um die after. Porque eu não acreditei, né? Fiquei meia assim enquanto eu fiz a finalização. Eu achei que não iria ficar legal no meu cabelo, confesso pra vocês. Eu falei, ai, tô gostando, mas não sei se ele vai segurar tanto. Então eu quis, né, ficar um dia com ele, esperar o die after pra ver se realmente ele iria acordar bonito e dando pra usar. Cara, isso daqui vai dar uns dois, mas uns dois die after ainda, fora o de hoje, que é esse. Vim contar pra vocês o produto que eu estou, que eu testei, né? Que é o da Seda, Seda Crocriado, 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 com blogueiras. E é o Seda Bom. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu já usei um, que eu tava louca também pra testar. Gostei muito. E agora eu tô usando esse daqui que é mais compridinho, tá vendo? Esse daqui, ele é de 400ml e esse daqui é Boom, apaixonado por Crespíssimos. Mara, volumão e força. Esse daqui, gente, eles são pra curvaturas 4BC. E é creme pra pentear, ele é novo, biotina e óleo de argã. É liberado. O que que acontece? Eu quis testar esse, que são pra cabelos Crespíssimos, que são das curvaturas 4, porque o meu cabelo, gente, ele tem um, ó, tá vendo? Depende das partes, eu acho que ele é 3C, depende das partes, tem umas partes que eu acho que é até 4A. Depende muito do dia, depende muito do creme pra deixar esses pontos, tá vendo? Ó, ó esse daqui, ó, como é bem fechadinho, tá vendo? Ó, cadê? Tem um, ó, olhem esse daqui, gente, sério, olha só esse cacho, tá vendo? Então eu resolvi testar, que eu falei, cara, eu acho que eu vou gostar muito desse creme pra pentear, é, Crespíssimo. Esse daqui, é, e aí, e cara, eu amei, gente, sério, meu Deus do céu, sério, tô apaixonada. Antes de eu começar a falar mais dele, é, eu quero falar, eu quero mostrar pra vocês a minha finalização, eu sempre adoro mostrar todo o processo pra vocês. No banho, quando é shampoo, condicionador, fica um pouco mais difícil, porque o nosso banheiro, ele ainda não tá totalmente arrumado, mas não só por questão de estética. Por ele, não tá todo arrumado, então eu não comprei alguns acessórios que me ajudem na gravação dele, que nem sempre o já tá comigo, então às vezes fica muito ruim de gravar shampoo e condicionador eu usando pra mostrar pra vocês, mas isso vai melhorar, prometo pra vocês, tá bom? Mas antes, deixa eu mostrar, então, o processo de finalizando com esse creme aqui da seda. Pessoal, eu sempre começo passando um pouco do creme pra pentear no cabelo todo, isso ajuda muito pra desembarassar, por quê? Porque o meu cabelo, ele embarassa muito rápido, então, sempre, mesmo penteando ele no banho, ele fica muito embarassado, então, sempre quando eu saio, ó, pra fazer a finalização, eu passo um bocadinho de creme no cabelo todo. E agora sim, nós estamos prontas pra nossa finalização. E eu vou tentar finalizar com as minhas outras escovas, hoje também, faz muito tempo que eu não uso elas, então eu vou tentar usar elas agora também, mas eu amo essas assim, ó, pra finalizar o meu cabelo. Então, vamos começar! Tchau, tchau! 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 Gente, antes deixa eu contar pra vocês também, né? Eu tentei fazer com essa daqui também, só a parte de cima que eu achei que não ia ficar muito bom, então eu terminei com essa. tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Mas assim, ó, tá vendo? Ela vai afundando, ó. Então, pra pentear o cabelo cacheado, tem que ser aquelas que é dura aqui. Exatamente igual a essas, assim, sabe? Que não afunda, ó. Essa daqui, conforme vai... Aí vai entrando o creme dentro dela. Então, ela não é muito boa pra finalizar o cabelo cacheado. Eu preciso comprar uma nesse estilo, assim, que eu gosto, eu acho bonita. Mas que ela não afunda, ó. Que ela não entre pra dentro, sabe? E que ela seja, com essas daqui, um pouquinho mais grossa e mais resistente. Essa daqui é mais, ó... Então, pra pentear o cabelo cacheado, essa daqui não é muito boa. E essa daqui eu nem usei, vocês viram, mas essa daqui também é muito boa pra pentear. E vocês viram? Eu finalizei da forma que eu sempre faço, né, que são as fitagens. E o que que acontece, gente? O cheirinho dele, vamos pro cheirinho? O cheirinho dele é muito gostoso. Sério, eu gostei muito do cheirinho. É uma das coisas que me pega, vocês sabem, o cheirinho. E ele... O que que eu vou falar dele? Eu gostei muito, vocês estão vendo pelo resultado. Ele deixa o cabelo super macio. A gente consegue um volume maravilhoso. Esse daqui, como eu falei pra vocês, é um die after. Então, assim, eu fiquei muito surpreendida com ele. Eu achei... Tanto é que eu quis esperar o die after, né? Então, vocês olhem o quanto eu fiquei meio que cismada. Será que realmente vai dar certo pro meu cabelo? Será que realmente eu vou gostar dele? E aí, eu falei... Ah, eu vou testar, né? E amei, gente. Tô apaixonada, com certeza. Vou comprar outros quando acabar esse. Ou já vou deixar meio que o estoque. Porque, assim, gente, ele é muito bom. Eu gostei da textura que ele deixa, da maciez que ele deixa, do volume que eu consigo dar com ele. Então, assim, tudo isso influenciou muito pra um feedback positivo. E eu vou falar pra vocês, gente. Eu amei. Sério, de verdade. Tô muito apaixonada. Me surpreendi demais com ele. Eu acho que teve cremes que eu gosto. Que eu gosto muito. Que eu não consegui esse die after, assim, tão perfeito também. Tudo bem que é o primeiro die after. Mas, mesmo assim, tem die afters de outros cremes que a gente não consegue isso. Vocês sabem, né? Tem die afters que, às vezes, tá muito mais triste. Não consegue essa definição toda dormindo. E quando, pra, tipo, dormir, já perde a definição toda. E no outro dia não tá mais com tanta definição. E eu consegui muita definição ainda. Mesmo do die after. Ainda consegui mais muito volume. Eu acho que amanhã eu ainda vou conseguir mais volume do que eu consegui dar hoje. Então, assim, eu tô apaixonada. Valeu muito a pena. Esse daqui eu acho que eu paguei cerca de R$10,50. Ele foi um pouco mais caro do que o outro. Mas, assim, eu gostei muito. Achei que valeu muito a pena. E se você gosta de um cabelo definido. Mas pra conseguir um volume legal. Eu acho que vale muito a pena o investimento. E ele é liberado, né? Esses são os novos cremes da Seda. E, gente, não tem muito o que falar, não. Ele é muito maravilhoso. E aqui tá falando 72 horas perfumada. Então, assim, no cabelo permanece o cheirinho, viu? Ele é, assim, realmente maravilhoso, gente. Não tenho muito mais o que falar dele. A não ser que eu gostei. Como eu falei pra vocês, gostei do cheiro. Gostei da maciez que ele deixa no nosso cabelo. Da textura que ele dá no nosso cabelo. E, principalmente, do die after. Que a gente consegue no nosso cabelo usando ele, gente. Não é maravilhoso? Então, já curte muito esse vídeo. Se você gostou, corre e siga lá nas minhas redes sociais também. Inclusive, no Instagram, que é arroba lupradocunhablog. E vocês sabem que isso me ajuda muito. Infelizmente, isso conta muito pra nosso serviço de influenciador. Nosso trabalho de... Não serviço, nosso trabalho, né? Eu falei errado. Nosso trabalho de influenciador, de criador de conteúdo. E, infelizmente, números pra empresa conta muito. Então, quanto mais vocês curtem os vídeos, isso o YouTube também entende que vocês estão gostando. E pode divulgar pra mandar pra mais pessoas. E no Instagram é a mesma coisa. Quando as marcas vão fechar algum publi, fechar trabalhos. Infelizmente, muitas ainda olham a quantidade de seguidores que tem. Por isso que é muito importante. Se vocês gostam do meu trabalho, gostam da minha pessoa. Comecem a me seguir por lá, tá bom? Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!